Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. E hoje a gente está caminhando exatamente nisso, na história. Este é o Cemitério dos Inválidos em Berlim, um lugar marcado por personagens e fatos históricos que vocês vão conhecer hoje. A nossa jornada de hoje nos leva ao coração de Berlim e o Cemitério Militar dos Inválidos, aonde repousa o maior general alemão da Segunda Guerra Mundial. Visitar Berlim é caminhar pela própria história. Muitos fatos importantes do século XX aconteceram nesta cidade, em especial durante a Segunda Guerra Mundial. Numa área central estão localizados vários pontos importantes, como o Portão de Brandemburgo, o Monumento ao Exército Vermelho, O Pátio de Estacionamento, sob o qual ficava o Führerbunker, o Bunker de Hitler, o Reichstag, o Parlamento Alemão, tão emblemático, e o Monumento dedicado às vítimas do Holocausto. Todos esses lugares você caminha e vai vendo um após o outro, sem falar no Checkpoint Charlie e outros restos do muro de Berlim que dividiu a capital. Mas um lugar histórico que fica bem próximo de tudo isso que eu citei, e é pouco conhecido, é o Cemitério Militar dos Inválidos, aonde parte da história alemã está literalmente enterrada. O Cemitério dos Inválidos é um dos cemitérios mais antigos de Berlim. Ele foi fundado em 1748 para ser a morada definitiva dos veteranos caídos na Guerra da Sucessão Austríaca. Muitos comandantes e oficiais que lutaram na Primeira Guerra Mundial, como Max Hoffman, Helmut von Moltke, Ludwig von Falkenhausen e Karl von Bühler, foram enterrados no cemitério, juntamente com vários membros do alto escalão dos Freikorps. O corpo de Manfred von Richthofen, Barão Vermelho, também foi transferido de seu túmulo original na França para o cemitério, em 1925. Durante o regime nazista, várias figuras importantes foram enterradas no cemitério dos inválidos, incluindo o ex-comandante supremo do exército, Werner von Fritsch, o as dos caças Werner Mulders, o comandante da Luftwaffe, Ernst Yudit, e o ministro das munições, Fritsch Todt. Ali também foram sepultados o protetor do Reich da Bohemia e da Morávia, Reinhard Heydrich, e o marechal Walter von Reichenau, entre outros. Após a Segunda Guerra Mundial, os aliados ordenaram que todos os monumentos nazistas, incluindo os dos cemitérios, fossem removidos, o que resultou na remoção de muitas lápis deste cemitério, inclusive de Heydrich e Todt, embora seus restos mortais não tenham sido desenterrados. Por ficar perto do Muro de Berlim, na década de 1960, mais de um terço do cemitério foi destruído para dar lugar a torres de vigia e outras instalações do muro. E por isso, algumas das sepulturas foram danificadas por tiros de soldados soviéticos, que guardavam o muro. Com o fim da Guerra Fria e a reunificação alemã, o cemitério passou a ser protegido pela Instituição de Proteção aos Monumentos da Alemanha e foram iniciados os trabalhos de restauração. Hoje, no cemitério, há um memorial aos berlinenses mortos ao tentar cruzar o Muro de Berlim e também uma lembrança não identificada de berlinenses mortos em ataques aéreos aliados. Esse é o cemitério dos inválidos, aqui no coração de Berlim. O cemitério é muito interessante. Ele tem personagens históricos enterrados aqui, como von Richthofen, como Werner Mulders, como Ernst Hilde, e tantas outras figuras que marcaram a história militar da Alemanha. Além disso, esse cemitério foi cortado ao meio quando houve a divisão entre Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental e a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Bem no meio do cemitério, a gente encontra um bom pedaço do Muro de Berlim. E esse espaço onde a gente está aqui é exatamente uma chamada Terra de Ninguém. Por quê? Porque do lado de lá eram os soviéticos quem ocupavam. E do lado de cá desse muro já era a zona americana. Então, essa faixa de terreno, que hoje é uma passagem, uma ciclovia, bem movimentada, por sinal, logo aqui do lado está um canal. Esse local onde a gente está passando aqui era o local mais vigiado do mundo nos anos 60 e 70. Era o espaço entre o muro e o lado ocidental. Era o espaço entre o ocidente e comunismo, a União Soviética. Então, estar pisando aqui hoje é como se você estivesse caminhando num pedaço da história. Não só pelas figuras que estão enterradas, mas também por conta dessa divisão do muro. Vamos olhar aqui de perto? Aqui tem todo um painel explicando essa divisão, como que foi construído o muro que passava exatamente aqui. Aqui existia um muro, obstáculos, cerca de arame farpado, torre de controle e os guardas, aliás, soviéticos, que ficavam nas torres atrás do muro, praticavam tiro ao ovo tentando atingir as lápides. Então, algumas delas estão danificadas. Dois ases alemães da Primeira Guerra e que também lutaram no início da Segunda estão enterrados lado a lado, pois a morte de um está linkada à morte de outro. Trata-se de Ernst Hilder e Werner Mulders. Werner Mulders foi um piloto alemão da Luftwaffe durante a Alemanha nazista, que alcançou o nível de as da aviação na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial. Mulders foi o primeiro piloto da história da aviação a conseguir mais de 100 vitórias, ou seja, abateu mais de 100 aeronaves inimigas, tendo voado mais de 400 missões de combate e obtendo 115 vitórias confirmadas, tornando-se um dos militares mais condecorados de sua época. A propaganda nazista o impediu de continuar a combater no cockpit dos caças alemães. E em novembro de 1941, quando inspecionava unidades da Luftwaffe estacionadas na Crimeia, foi chamada a Berlim para comparecer ao funeral de Ernst Hilded, general e antigo da aviação da Primeira Grande Guerra. No voo para Berlim, o Henkel HE-111, no qual viajava como passageiro, deparou-se com uma tempestade durante a qual os motores falharam. Ao tentar uma aterrizagem de emergência, a aeronave caiu em Breslau e Mulders faleceu junto com outros dois tripulantes. Hilded, conhecido por ser um dos grandes ases da Primeira Guerra Mundial, com 62 vitórias, se transformou no segundo maior ase alemão depois do Barão Vermelho e, por causa de seu histórico, foi nomeado general de armamentos aéreos na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. No entanto, em decorrência da pressão que sofria pelas exigências de Herman Goering e pelas intrigas de Erhard Mug, Hilded entrou em depressão e acabou por cometer o suicídio no dia 17 de novembro de 1941, fato que foi abafado durante muito tempo. A morte de Hilded acabou sendo o motivo da morte de Mulders e hoje os dois estão enterrados lado a lado no mesmo cemitério dos inválidos. Aqui, lado a lado, dois ases alemães da Primeira Guerra Mundial. De um lado, Ernest Hildedt e, de outro lado, Werner Mödeus. Ambos caíram durante a Segunda Guerra Mundial. Um outro nome importante da história militar alemã, que teve um desempenho surpreendente na Primeira Guerra Mundial e morreu no início da Segunda Guerra Mundial, é o as dos submarinos La Perrielle, que ficou famoso durante a Primeira Guerra Mundial e a sua triste marca continua imbatível até hoje. Vamos saber um pouquinho sobre este outro soldado que está enterrado no cemitério dos inválidos. O almirante Arnold de La Perrielle está sepultado no cemitério dos inválidos em Berlim. Ele foi o primeiro comandante de um U-Boat e a sua carreira é muito interessante e hoje nós vamos falar sobre La Perrielle, o primeiro comandante de um U-Boat. Lothar von Arnold de La Perrielle foi um oficial da Marinha Alemã e comandante de submarinos durante a Primeira Guerra Mundial. Com 194 navios e mais de 450 mil toneladas afundados, ele é o mais bem sucedido às dos submarinos da história. A grande maioria das suas vitórias aconteceu no mar Mediterrâneo, onde afundou 189 navios quase sempre usando o canhão de converse de 88 milímetros de seu submarino. Ao longo de sua jornada na Primeira Guerra, ele disparou quatro torpedos apenas. Um deles, inclusive, falhou o alvo. Após o fim da Primeira Grande Guerra, La Perrielle permaneceu na Marinha Alemã e durante a Segunda Guerra Mundial foi chamado novamente ao serviço ativo no posto de vice-almirante, mas faleceu em 1941 num acidente de aviação no aeroporto Le Bourget em Paris, quando tomava parte nas negociações com o governo francês de Vichy relativas à esquadra francesa fundeada em Mers-Elkbir. Outro nome polêmico é do comandante supremo das Forças Armadas alemãs, Ferner von Fritz, também um soldado condecorado da Primeira Guerra Mundial e que chegou a combater na Segunda Guerra Mundial atingindo o maior posto dentro das Wehrmacht, das Forças Armadas alemãs. A sua morte é cercada de polêmicas e ele está enterrado também nos inválidos. E esse é o túmulo do general von Fritz que caiu em Varsóvia no início da guerra em 1939. Mais um soldado e general alemão que está aqui no cemitério dos inválidos. Werner von Fritz foi chefe do alto comando alemão entre 1934 e 1938 e opunha-se ao programa de Adolf Hitler. No início de 1938, sabida qual era a sua posição sobre os planos bélicos de Hitler, tornou-se vítima de uma conspiração no caso Blomberg Fritz que o acusava de ser homossexual. A 4 de fevereiro de 1938, Hitler demitiu-o por razões de saúde. Absolvido das acusações no mês seguinte, foi nomeado para o seu antigo regimento na posição de coronel. Morreu em circunstâncias estranhas durante a invasão da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Onde, pouco antes do início da guerra, Fritz assumiu o novo cargo e em 22 de setembro de 1939, durante o cerco de Varsóvia, uma bala polonesa atingiu o general e rompeu uma artéria de sua perna. Fritz foi o segundo general alemão a ser morto em combate na Segunda Guerra Mundial. Ele recebeu um funeral cerimonial de Estado quatro dias depois em Berlim e foi enterrado no cemitério dos invados, onde está até hoje. Talvez o militar mais famoso sepultado é o Barão Vermelho, Manfred von Richthofen, o piloto que se tornou um as da aviação na Primeira Guerra Mundial. Essa é a sepultura de Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Ela está aqui no cemitério dos inválidos em Berlim. Richthofen foi o maior as da aviação alemã na Primeira Guerra Mundial. e ele caiu na França num disparo quase acidental que o atingiu mortalmente. Ele foi primeiro sepultado lá na França e depois seu corpo foi trasladado aqui para esse cemitério. Mas se hoje você visitar o cemitério dos inválidos no centro de Berlim, não encontrará mais o túmulo, mas apenas a lápide do mais famoso piloto de caça da Primeira Guerra Mundial. Richthofen, que foi trasladado para o cemitério dos inválidos em 1925, foi novamente removido em meados dos anos de 1970, pois as autoridades comunistas da Alemanha Oriental estavam destruindo uma parte do cemitério num esforço para evitar fugas para o ocidente. Naquela época, os restos mortais de Richthofen foram exumados novamente e enterrados em Wiesbaden, na Alemanha Ocidental. A lápide foi levada para uma base da Força Aérea da Alemanha Ocidental e só voltou ao seu lugar original no cemitério dos inválidos em 2017. Se vocês verem as marcas que estão na lápide, isso foram tiros de soldados soviéticos que estavam guardando esse pedaço porque ele fica entre os dois lados do Berlim dividida, da Berlim dividida, e então os soviéticos faziam tiro ao alvo tentando acertar as lápides do cemitério alemão. Richthofen não teve descanso nem depois da sua morte. Manfred von Richthofen também conhecido como Barão Vermelho foi um piloto de caça alemão na Primeira Guerra Mundial e é considerado ainda hoje como o As dos Ases. Serviu no braço aéreo do exército imperial alemão onde se destacou como líder e como piloto obtendo o maior número de vitórias 80 delas de um único piloto durante a Primeira Guerra Mundial. Richthofen originalmente servia na cavalaria e se transferiu para o serviço aéreo em 1915 tornando-se um dos primeiros membros do esquadrão JASTA-2 em 1916. Ele obteve sucesso rápido na carreira de piloto de caça e em 1917 tornou-se o líder do JASTA-11 e mais tarde de toda uma unidade de caça. O seu avião Fokker vermelho se tornou lendário pois em 1918 ele era o maior herói nacional da Alemanha e facilmente reconhecido pelos inimigos. Porém Richthofen foi abatido e morto perto de Amiens. Richthofen virou lenda foi enterrado pelos britânicos com honras militares mesmo sendo um lendário inimigo em um local próximo de onde havia sido abatido. já na década de 20 após a guerra o seu corpo foi trasladado para o cemitério dos inválidos em Berlim. Mas no meio de tantas figuras da história militar da Alemanha e um tanto quanto polêmicas ou famosas um nome pouco conhecido recebe sempre a atenção dos alemães. Trata-se daquele que foi considerado o maior soldado alemão o maior general alemão de toda a Segunda Guerra Mundial e não é o Erwin Römer. Trata-se de Hans Röbe. Hans Valentin Röbe era um oficial cadete em 1909. Quando a Primeira Guerra Mundial começou ele perdeu o braço esquerdo durante os combates mas mesmo perdendo esse braço continuou sua carreira no exército alemão chegando a Coronel em 1º de agosto de 1936. Se tornou General Major em 1º de junho de 1940 quando assumiu o comando da 16ª Divisão Panzer e em abril de 1942 se tornou um general das tropas Panzers chegando ao posto de General Läuberst em 20 de abril de 1944. Durante esse período ele comandou o 14º Corpo Panzer e seus feitos passaram a ser reconhecidos em toda a Alemanha. Röbe participou da invasão da Polônia e da Batalha da França como comandante de regimento logo assumindo o comando da 16ª Divisão. Participou então da Operação Barbarossa como parte do grupo de exército sul do manichal de campo von Hundestand. Por essa ação durante a campanha Röbe recebeu a Cruz de Cavaleiros da Cruz de Ferro. Em 16 de janeiro de 1942 ele foi condecorado com as folhas de carvalho da Cruz de Cavaleiros por suas ações na Batalha de Kiev. Liderando então a divisão durante a Operação Faublau e a Batalha de Stalingrado. O filho de Röbe Ulrich que era tenente morreu perto de Michalkina na Frente Oriental em 1941. Röbe comandava o 14º Corpo de Exército durante a contra-ofensiva soviética da Operação Urano. Por suas ações nesta campanha ele foi promovido a general das tropas Panzers e recebeu espadas da Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho do próprio Adolf Hitler em 21 de dezembro de 1942. Durante o seu período em Hastenburg para receber a medalha Röbe argumentou fortemente mas sem sucesso para que Hitler permitisse que o sexto exército cercado em Stalingrado pudesse tentar a retirada. Em vez disso Hitler promoveu um novo ataque de socorro em fevereiro. Após a destruição do sexto exército Röbe foi enviado para a frente do Mediterrâneo e comandando uma força de quatro divisões cuja tarefa era defender a ilha mostrou toda a sua capacidade de comando. Röbe liderou a defesa geral alemã organizando a evacuação para a península italiana ao preparar uma forte linha defensiva a linha étna em torno de Messina que permitiu aos alemães fazerem uma retirada progressiva enquanto evacuavam grande parte do seu exército para o continente. Mesmo com o comandante americano George S. Patton atacando a linha a defesa das forças do eixo a mantiveram e os alemães conseguiram manter a maior parte das suas forças fora do alcance da captura executando todos os planos de evacuação. A retirada de um grande número de tropas da ameaça de captura na Sicília representou um grande sucesso para o eixo. Mais tarde Rubi participou das batalhas defendendo posições em Salerno durante a operação avalanche. Posteriormente Rubi foi transferido de volta para a Alemanha e designado como comandante do primeiro exército do Panzer comandando 200 mil homens. Em fevereiro de 1944 uma das unidades de Rubi foi solicitada a ajudar os alemães a sair do bolsão de Kursum Tchercassi e Rubi liderou a fuga que durou de 27 de março de 1944 até 15 de abril do mesmo ano. Por sua capacidade combativa e inúmeros sucessos seguidos Rubi retornou à Alemanha para receber pessoalmente do Führ os diamantes da Cruz de Cavaleiro e a sua promoção como general alberts. Rubi no entanto morreu no dia seguinte quando o Henkel H.S.111 que o transportava do aeroporto de Hinchernal para a frente oriental caiu logo após a decolagem. Rubi recebeu um funeral de estado com a presença de Adolf Hitler em Berlim e foi enterrado no cemitério dos invados onde está até hoje. Essa é a tumba de Hans Valentin Rubi considerado o maior general alemão da segunda guerra mundial. Rubi está enterrado aqui no cemitério dos invados mas Rubi era considerado o melhor soldado alemão. Não é à toa que no seu funeral apareceram todas as autoridades alemãs durante a segunda guerra mundial inclusive Adolf Hitler. Esta lápide é do túmulo de um doutor um coronel doutor Heinrich Schroeder que morreu em 1942. Existe aqui nesse cemitério dos invados uma sepultura desconhecida que ninguém pelo menos o público comum sabe onde está sepultado Heinrich está enterrado aqui nesse cemitério mas a sua sepultura é escondida não tem informação então as pessoas não sabem exatamente para evitar algum culto de neonazistas por exemplo mas o cemitério tem também essa figura nefasta que tem uma triste história e está aqui no cemitério dos invados são figuras polêmicas muitas delas associadas ao nazismo mas que passados tantos anos a visita a estes túmulos não pode ser encarada como uma homenagem mas sim como uma pesquisa histórica que foi o que nós fizemos afinal de contas o nosso canal sempre faz uma viagem na história espero que vocês tenham gostado da visita aqui ao cemitério dos invados é um local recheado de histórico como eu já disse mas um local impactante e marcante e se vocês quiserem visitar este e outros locais lembrem-se nós voltaremos à Alemanha para fazer toda essa jornada através da história militar da primeira e segunda guerra mundial e você pode vir conosco se você tiver interesse entre em contato pelo nosso whatsapp e eu te passo o roteiro condições de pagamento e tudo mais ano que vem estaremos voltando com outro grupo não esqueça de dar um like no vídeo se inscrever no canal se não está inscrito e também mandar a sua opinião através dos seus comentários aproveite e participe da promoção do canal viagem na história estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas adquirindo a camisa você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D que acontecerá em 2024 participe para adquirir a camisa é fácil é só entrar em contato pelo nosso whatsapp logo logo eu quero mostrar a sua foto aqui com a camisa do viagem na história também também do viagem na história do viagem na história Vamos então continuar a jornada por Berlim e eu volto com mais histórias. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti